MAUFER faz dobradinha no Paraná, classifica em primeiro lugar macho e fêmea. A estampa com 10-69 MAUFER e faceira 11-22 MAUFER, brilhando em ponta grossa, mandou bem Ney Lima. Confere então as demais colocações. Nos machos, a segunda vaga fica com a Bela Aliança. Festa em Santa Catarina na Família Bosque. Miro Rocha e Juazeiro da Bela Aliança estão na final do freio. Já a terceira vaga vai para Brasília, para o Aras Anchieta, conquista de Guto Freire e Decapê Coyote. Representando o Paraná, Ginete Éder Salgueiro. E quebra-vento do Purunã, cabanha sagrado coração. De volta às fêmeas, Ernesto Weinsch e Boneca Danita de São Paulo conquistam para o Aras da Mareira a segunda vaga na classificatória. O terceiro lugar fica com o Paraná. Belle Fiesta Gautia e Luiz Rodrigues colocam mais uma vez a Fazenda Paraíso na final do freio de ouro. Também com presença garantida na final de esteio Guto Freire Descoberta da Bela Aliança, Cabanha La Bodega e Três Conejos. Tchau, tchau.